Vocês conversaram já de indicadores. O que é um indicador? No almoço eles estavam falando tanto, acho que eles cansaram. Antes de avaliação qualitativa e quantitativa do projeto social, no caso nosso, eu vou contar rapidamente para os que me apresentaram e tudo, acho que mais do que hoje eu faço, um pouco o porquê que eu também fui para essa linha, e talvez aí conceituando um pouco, ou buscando um pouco o que eu acho que é mais importante no processo de avaliação, que é reconceituar alguns processos. Dizem que teve uma reunião, sabe essas historinhas, uma reunião com Deus, ou seja, lá como vocês queiram chamar, com o Criador, sei lá o quê, com o Shiva, enfim, e pediu uma coisa para ele, né, ou para ela, tá certo? E aí pediram, ah, eu quero paz, um pediu, eu quero amor, eu quero, né, um monte de coisa, não vulnerabilidades, né. Daí, ah, eu sei que chega um senhor lá, uma senhora, e fala assim, eu gostaria que as palavras retomassem o verdadeiro sentido delas. Hoje, eu considero que o meu trabalho, nesses 30 anos, vem sendo buscar, restabelecer o verdadeiro conceito das palavras, o verdadeiro parâmetro de medida dessas palavras. Indicadores, eles são esses parâmetros, né, de medição de uma situação. Conceitualmente, você tem duas frentes conceituais interessantes, uma que é europeia e outra que é uma linha americana. Foi, se começou a se pensar a medir processos em 1950, só. Então, aliás, quem tiver curiosidade, em 2010, 2011, a FGV aqui de São Paulo lança um compêndio, vocês têm coisas para anotar? Não percam isso, tem um compêndio da FGV aqui de São Paulo, dessa época, e que ela conta a história dos indicadores. Pois, muito bem, veja, hoje nós medimos a FGV, que é PIB, que é produto interno bruto, com indicadores que datam de 1950. Ora, veja, em 1950, começou-se a preocupação com o petróleo no mundo. Inclusive, a Shell elabora, em 1950, uma metodologia de análise de cenários futuros. Vocês chegaram a ver, né, quando fizeram meu curso, cenário de cultura ou não? É. Muitas dessas metodologias de avaliação, de mensuração, de criação de indicadores, datam só de 1950. Quando eu falo só de 1950, eu estou falando que a história da humanidade até então não tinha uma metodologia universalizada para mensurar, monitorar, avaliar processos. As agências internacionais, depois eu vou deixar um material com vocês, eu adoro slide, mas nós temos pouco tempo. Mas algumas agências internacionais de investimento social, ambiental, econômico, né, só a partir de 1950 é como que conseguiam construir uma metodologia de monitoramento de processos. Então, ora, veja, nós somos muito novos para isso. Muito novos para isso. Até porque a gramática, e eu falo mais especificamente de terceiro setor, mas posso falar a gramática de políticas públicas, né, quando as questões aí que vocês me trazem, né, na questão da pessoa com deficiência, né, recentemente é que se estabelece pessoa com deficiência. A partir da LBI, não é isso? Eu sei porque dou consultoria para várias organizações da área de terceiro setor e que abonam. Eu sou assessora e consultora da FEAPAES, né, da SAPAES do Brasil, já há quase 20 anos. Então, a gente acompanha esses processos, estou tentando me culturar aí na conversa de vocês. Mas, veja, a questão de pessoa com deficiência é recente, né, a lei básica de inclusão é recente. Se você for olhar o Plano Nacional de Educação, o que se fala de educação especial, né, que agora, depois da PEC 241, vai poder ser cumprido, né, mas o que se fala de educação inclusiva é muito recente. E o que que é inclusão? Como que você define isso? Ora, veja, se eu achar parâmetros, eu preciso definir essas palavras. Não é o que você considera, o que você considera... Existe uma normatização por trás disso. Então, a primeira pista que eu possa dar para vocês é os indicadores sócio-repentais, culturais, na área de esporte, na área de educação, eles não são voláteis no mundo, eles não nascem do nada. Eles seguem uma normatização. E essa normatização, ela é orgânica. Vocês entendem isso? Quer dizer, o que se falava antes de... deficiente, não é a mesma coisa que se fala de pessoa com deficiência. E eu ainda incluo, e venho lutando para isso, pessoa com deficiência diagnosticada. Porque Asper, por exemplo, tá certo? Que é uma deficiência, um estilo de autismo, foi diagnosticada coisa de três anos atrás. Então, se você for falar... Eu, mamãe, por exemplo, tinha esquizofrenia. Família inteira. Até hoje não teve o maledeto do médico que me deu um diagnóstico. Era para ter alguma coisa. Não teve nenhum diagnóstico. Agora, você imagina. Como que você pode falar que essas questões orgânicas, de descoberta científica, metodológica, elas são muito mutáveis. Mas elas são a nossa base, o nosso parâmetro de reflexão. Então, como que você consegue trazer um norte, uma harmonia conceitual para indicadores? Principalmente baseado na normatização dos territórios. Então, não é o que eu entendo como Instituto Olga Costa. Ainda nem agradeço, e depois eu faço todas as minhas gratidões. Não é o que a Olga Costa pensa de pessoa com deficiência. Não é o que o Ministério da Cidadania pensa sobre isso. Ou que a universidade pensa sobre isso. Mas é o que hoje está consagrado na política pública. Ou que está sendo fomentado na mesa. E é com base nisso que a gente vai medir. Ora, por isso que a gente tem que lutar porque as políticas públicas das quais a gente desenvolve metodologias podem acontecer de fato. Correto? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas questões conceituais. Vocês, eu vindo aqui no Museu de Imagens, só se eu já conhecia. É uma história fabulosa, esse espaço aqui. Muitas. Ontem mesmo eu estava dando um evento muito interessante. Eu vou ter convidado também, mas não vou ficar aqui direto. Mas vou trazer aqui um pintor. É um pintor holandês. Conhece? Mondrian? Mondrian é um pintor holandês bem louco. Ela é artista, um negócio bem louco. Esse cara teve uma época que ele encanou com uma árvore. Vocês conhecem o Picasso? Certo? Conhecem o Picasso na fase azul dele. Fase azul do Picasso é descrita numa fase de quando ele perdeu um grande amigo dele. Está certo? Que, aliás, ele até ficou com a namorada desse grande amigo. Olha que danado que ele é. Perdeu, morreu. Esse cara se suicidou na frente dele. E ele começou a pintar tudo que ele pintava. Era em tons de azul, triste. A fase azul. Ele encanou com a deprê dele. Aí teve uma fase do Picasso que era mais militante. Na Espanha, na época de Franco, ele pintava, pintou a gamica e tudo mais. Era a fase mais militante. E teve várias fases. Esse senhor, que é o Pierre Mondrian, ele é um holandês que encanou com uma árvore. E esse cara é o pintor de arte abstrata mais conhecido no mundo. Ele pintou essa árvore. Já viram? Estão vendo o pontinho? Olha, esse aqui é o pontinho. Então, essa árvore aqui. Podem falar, sem medo nenhum. Podem falar. Eu estou falando que isso é uma árvore. Para vocês. Podem falar o que vocês têm. Aí no coraçãozinho, mais íntimo do coração de vocês. Oi, ele fala, vai, você está conseguindo. É Bia, né? É Bia? Sabe o que eu fiz agora? Indicador de vínculo. Quando eu lhe chamo pelo nome, está certo? Eu uso de um parâmetro de vínculo. Nossa, ela lembrou do meu nome. Isso reduz vulnerabilidade. Nós já falamos disso. Isso é uma árvore, eu falo para você. E você? Poxa, cara, você fica até meio constrangida. Estou me conhecendo e tal. A pessoa acha mesmo que a minha filha não faz algo melhor do que uma árvore como essa. Pois, muito bem. O tal do Mondrian, ele viu uma árvore parecida como essa. E ele foi mostrando os vários olhares. São mais de 200 telas. E durante muito tempo da vida dele, ele passa a mesma encarnação, gente. Foi a mesma encarnação que ele teve. Durante muito tempo, ele passa a retratar vários olhares dessa maledeta, dessa árvore. Até chegar ao quadro de arte abstrata mais famoso que existe no mundo. Eu trabalho há 30 anos no terceiro setor, com projetos sociais. E hoje sou avaliadora de projetos de investidores nacionais e internacionais. E por isso que minha especialidade foi mensurar processos, criação de indicadores e tudo mais. Principalmente de críticas públicas e de investimentos socioambientais. Quando eu recebo alguns projetos, e geralmente quando a gente recebe projetos, a pessoa já nos entrega falando, eles são muito bons. Quem sou eu? Na minha parte, ignorância. Para falar que não são. Mas, de verdade, de verdade, a sensação que eu tenho é que eu estou recebendo isso. É totalmente abstrato o que é muito bom. Ah, o nosso trabalho lá na universidade, eu imagino que sim, gente, não estou falando. Mas é muito bom o que fazemos lá. De verdade, eu não fico com o pé atrás, não. Mas é abstrato. Não? As nossas perguntas são muito boas, mas é abstrato. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Deus abençoe você. Quem está amando? Já entendi, não é? Quando eu pergunto a vocês quem é casado, eu tenho, pelo menos, harmonicamente, num território, num país, numa região, eu tenho culturalmente algo de meio de verificação que é harmônico, certo? Um documento, um documento, uma convivência no mesmo espaço, não é isso? Não é isso? Ok? Então, é fácil, é mais objetivo de eu afirir isso, não é? Quem é casado, lá tem um meio de verificação mais concreto. Quando eu pergunto, quando eu pergunto para vocês, se vocês estão amando, já entendi, Natália, calma. Inclusive, de intensidade, né? Vocês demoram milésimos de segundo, criando toda essa loucura que o cara criou. Está certo? Vários olhares, inclusive, do objeto do seu amor. Para ele, realmente, porque você pode estar amando, mas você quer saber se ele respondeu, levantou a mão rápido. Quando eu estou, às vezes, em grupos, e tem pessoas que são amorosamente unidas, né? Eu peço para levantar. E, geralmente, eu faço em roda, né? As formações. Mas é batata. A pessoa está olhando, está certo? Para ver o quanto que ela demorou para essa intensidade, né? É por isso que a minha esposa não vê mais nas minhas palestras. Eu pouco levanto. Tem que levantar também, caramba. Amor é muito abstrato. Não é? Medir. Como que isso é a escala do amor? É estranho. É isso tudo aqui, não é? É isso tudo aqui. É a escala do fone possível. E, assim, de verdade, né? Se você for pegar uma música sertaneja, gente, é um amor que mata. Esse amor mata. Algum dia vai matar. Se você pega um amor hardcore, heavy metal, né? É um amor, né? É um amor, né? Certo? É muito particular, não é? Pois, muito bem. Vocês sabem que teve um cidadão, que é um rei, num paizinho chamado Butão. Não é o Butão, o Butão. O Butão é um paizinho que fica perto do Tibia e da China. E esse rei, ele falou assim, Pô, muito bem. Eu não vou medir a riqueza do meu país pelo PIB. Produto Interno Bruto. Ou seja, eu não vou medir o sucesso ou a riqueza no meu país por quanto eles produzem. Presta atenção, Ministério da Cidadania. Não se mede a autonomia, sucesso, por quanto se produz. Isso não é medição universal. Esse reizinho, monaca, lá... Tá certo? Ô, seu doido, eu vou te dar isso. Calma. Você quer te dar a minha foto junto? Eu tô sacando. Por isso que a gente tem que pensar na hora de levantar a mão. Não vai ser qualquer coisa, Zé. Zé, né? É José? José. Eu sou danada. Eu ando volúvel. Realmente. Mas veja, esse rei, ele resolveu medir a riqueza desse país por quanto as pessoas se consideravam felizes. Anotem, se vocês puderem. Deixem. Se vocês querem mergulhar na parte de mensuração, nunca mais usem na vida de vocês achar. Ah, eu acho isso, eu acho aqui. Usem a palavra considerar. E existe um princípio pra isso. Com é junto. Sideral, universos. Certo? Universos. Certo? Eu gosto de tipologia da palavra, é fundamental, hein? Considerar. Eu não tô achando nada. Hã? Achar com diz que você tá perdido em alguma coisa, certo? Eu acho que eu te amo. Então, se acha, depois você. Você me fala o que você considera. Você não cria indicadores de forma isolada. Você só cria indicadores com o outro. Não existe parâmetro de forma isolada. Você precisa estabelecer esses parâmetros com outros. Com os seus stakeholders. Entendem stakeholders? Sim. Públicos envolvidos. Tudo bem? Mas esse rei, então, estabeleceu com o seu povo, tá certo? Quais eram as dimensões? Então, o que esse povo considerava felicidade? E ele foi desmembrando, como o Mondrian, tá certo? Quais eram os olhares desta população para a felicidade? Você tem um caso muito parecido aqui em Paraisópolis, na década de 80. Conhece Paraisópolis? Ouviu falar. Mexe a cabeça, pelo menos, sabe pra ver se tá vivo. Paraisópolis é uma favela aqui de São Paulo, ok? Acho que vocês já ouviram falar dos meninos do Morumbi, que tocam. Também não, Zé. Eu conheço. A gente precisa se amar mais. Você precisa ir mais pra São Paulo. Olha lá. Mas é uma favela aqui, em São Paulo. Que, aliás, não esqueçam de explicar o que significa favela, hein? Que é muito legal. E eles, na década de 80, teve um pool de empresas internacionais que quis aportar recursos para projetos socioambientais. Já ouviu falar dessa época? O que foi feito? Foi feito um trabalho junto ao Instituto Camargo Correia, você teve o ICC também, o pessoal do SEMPEC. Todas essas referências que eu estou falando, ao final dessa apresentação, eu coloco os sites, tá? Pra vocês que quiserem aprofundar. Eles fizeram a construção dos indicadores junto com a própria comunidade. Quem construiu os parâmetros do que eles queriam observar foi a própria comunidade. Ou seja, ouviu consideração. Eu não acho que aquela favela, que aquele aluno, que aquela pessoa de deficiência precisa disso ou daquilo. Mas eu considero, ou seja, eu estabeleço parâmetros de forma coletiva. E isso dá precisão, propriedade pra esses parâmetros. Se eu acho que eu amo e a outra pessoa acha que ama, pode ser que esses amores nunca se encontrem. Se a gente considera esse processo de love, ok? Isso fica muito mais assertivo, tem muito mais propriedade. É considerado isso, né? Então esse rei criou isso. Vocês já ouviram falar do Doutores da Alegria? Doutores da Alegria, essa é a organização na qual o Hélio foi presidente, fundador, meu companheiro aí na luta. A gente trabalha já há muito tempo também junto. Eles criaram o Índice da Felicidade pra medir o verbo de ação do que eles fazem. Outra questão técnica. Como é que você estabelece a situação que você quer observar? Pelo melhor verbo de ação que você tem. Se no projeto você está dizendo que você vai ensinar a ler, é diferente do que você vai contribuir pra educação. Compreende? A medição é diferente, não é? Uma coisa eu vou olhar pra uma situação e a outra. Então o verbo de ação dos nossos programas, dos nossos projetos, é a nossa pedra angular pra estabelecer os nossos indicadores. Ou seja, o olhar que a gente quer dar, que a gente quer observar na determinada situação. E aí o Wellington criou, dentro do objetivo dos Doutores da Alegria, que é levar a alegria por meio do cloud pra melhorar a qualidade de vida. Cara, como é que você mede levar a alegria? Pois, muito bem. Ele criou o índice da felicidade. Eu não vou aqui destilar o índice todo. Aliás, amanhã, se eu não me engano, na programação vocês têm uma discussão de índice, né? Tudo bem? Pode não. Você está aqui, tá? Não é perfeito. Então, pega na... Não está favorecendo. Isso, pega na... Tá. Então, você chama, meu bem? Joe. Joe. Esse índice da felicidade, uma das dimensões é sorriso. Olha, então, Doutores da Alegria falam assim, qual é o parâmetro que a gente tem pra medir felicidade? Uma das questões é sorriso. Legal. Tem tudo a ver com eles, né? Dentro desse sorriso, eles esmigalharam um pouco mais. Bom, então, o que eu quero observar nesse sorriso no trabalho do Doutores da Alegria? Que é levar a alegria. A criança sorriu mais de uma vez na presença do Cláudio? Sim ou não? Gostou, né? Você levantou a sobrancelha. Então, aquilo que era felicidade, Cheos, ok? Foi esmigalhado pra ter duas variáveis de resposta, sim ou não. E essas variáveis, inclusive, viraram um número. Zero ou um. Não era zero, um era sim. Então, se a criança tivesse sorrido mais de uma vez na presença do Cláudio, o índice, que é uma variável de zero e um, estaria legal. Não é lindo isso. Eu falo até, eu sou apaixonada por isso. Porque você começa a falar a mesma língua. Não é? Ou pelo menos entender. Não que eu precise aceitar esse índice. Veja bem, vulnerabilidade. Você quer a palavra mais estranha no universo? Não é? E aí você vai trabalhar vulnerabilidades e você vai falar assim, mas o que é isso? Estou indo muito longe do que vocês ficam se perguntando. A Fundação SEAD, que é aqui do governo de São Paulo, ela estabelece vulnerabilidade com mais de 600 vetores e 100 vetores cada um. Ou seja, sabe essa dimensão sorriso? São mais de 600 dimensões para falar se você é vulnerável ou não. Posso descobrir que talvez você seja mais vulnerável do que uma pessoa em situação de rua. Mas, então, eu preciso entender quais são esses olhares que a gente tem. Mas é qualquer um caro que faz isso? Não. Se eu estou falando de vulnerabilidade, eu estou me baseando numa normatização específica. que, no caso, é da assistência social. Então, vocês estão entendendo? Eu vou para a lei da assistência social, que até então é a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e o SUAS, até então, que é o Sistema Único de Assistência Social. E eu vou verificar lá que proteção social básica, proteção especial média complexidade, proteção especial alta complexidade, que são as dimensões de trabalho da assistência social, vão trabalhar a tutela desse ser humano, ou seja, esse ser humano, ele é dono de si mesmo, ele sabe quem ele é. E isso significa autonomia. Autonomia é autonomear-se. Autonomia não é fazer nada. Uma pessoa com deficiência não precisa aprender a fazer nada para ter autonomia, mas precisa se autonomear. Combinado. Obrigada. Estava eu em Manaus, num espaço de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e já idosos. Lá tem 50 pessoas acolhidas. Isso significa na assistência social, proteção especial alta complexidade, ou seja, a tutela dessa pessoa está com o Estado. todas essas pessoas sofreram abuso sexual, todas elas têm deficiência intelectual e múltipla. Ou seja, a maioria não mexe além dos olhos, tudo bem? Então, você tem uma menina, na época, tinha 13 anos, um adolescente já, estuprada com paralisia cerebral pelo pai. Então, elas estão em uma complexidade muito grande, tudo bem? E nessa casa de acolhimento, eu estava passando, eu passei, eu faço também trabalhos de assessoria para desenvolvimento das equipes, para entendimento, para ninguém falar mais ou menos. Ou se acha, Arlindo, bonito ou não, ou não se acha. Mais ou menos, eu jogo fora. Ou a gente é bonito ou não. É para você, Arlindo. Obrigado. Está bom? Arlindo não é bonito. Ah, Arlindo é lindo. É lindo. Pois é. É como eu estou tentando uma escala de zero assim, para ter esse conhecimento. O Carlos, como é que você consegue olhar a pessoa e ela falar uma vez o nome? Vamos lá. Não, mas só... Lá em Manaus. Eu não vou contar exatamente isso. E, né, em Manaus, eu estava trabalhando com essas equipes e aí eu passei passando, imagina, pessoa de São Paulo, né? Pessoal de São Paulo, né? Vocês sabem que em Manaus não tem índio só com flecha atrás. Vocês sabem disso? Em Manaus tem um dos piores trânsitos do Brasil. Você vai para o aeroporto, sai pelo menos com duas horas antes, lá no centro. É terrível, é horrível. E aí eu estava lá passando no primeiro dia e um cadeirante, eu adoro cadeirante que não fica em cadeira. Ele se impulsiona e começa, ô tia, tia! Aí eu vi, dizem que eu tenho coração peludo. Eu não sabia o que significava esse tempo. Eu fiquei tão pressionada. Eu virei para ele e falei assim, eu não sou sua tia. Ele viu, é indignado. E os gregos falam que nós aprendemos a partir do espanto. Virou indignado para mim e falou, então quem é você? E eu bem no olho dele, Natália, firmemente, falei, sou Carol. E ele, para mim, se você me permite me emocionar, virou, então eu sou o Vitor. O que é cidadania? Como é que você vira cidadão brasileiro? Contém a certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Até a mudança do Código Civil de 2002, você não tinha a obrigatoriedade da gratuidade, de se estabelecer. Eu sei que minha família de católicos de registro civil, eles perderam dinheiro. Porque o quê? Virou obrigatório. Você desceu e ficou... Quem tem pais, avós, que não sabe quem não nasceu direito? Mamãe nasceu, por exemplo, em Marialva. Conhece? Conhece? Conheço. Pois, muito. Está vendo? Você não conhece. Mas você conhece Marialva. É Marialva. E na época que ela nasceu, não tinha católico, Marialva. Marialva é uma cidadezinha muito bonitinha, no Pará. E... E lá não tinha católico. Então, ela foi registrada em outra cidade. Depois, quando abriu o cartão, ela fez questão de registrar. E para saber qual era a data de nascimento dela? Eu falei, ela sempre era bom. Sempre. Mamãe era uma esquizofrênica danada. Daquele jeito que todos esquizofrênicos tinham que ser. Está certo? Mas muito bem. O que tem na certidão de nascimento? Quais são os parâmetros que existem, indicadores que existem, na certidão de nascimento, que te faz ser um cidadão? Seus pais, a cidade... O que? Que parâmetro é esse? De ancestralidade. Que é pai, mãe, avós paternos, e maternos. Certo? Até a última mudança do Código Civil, inclusive. Está certo? Desculpem se eu vou falar esse nome. Eu não gosto. Mas eu tenho que citar. Brevemente. As pessoas iam naquele programa lá. Não vou falar o nome dele. Do rapaz lá que fazia DNA. As pessoas brigaram com DNA. Não vou falar o nome dele. É ideológico mesmo. Viu bem? Para mim é ideológico. Não acho que ele tem que se levantar aqui, né? Aquele bicho. Você agora tem a defen... Júliação desse moço, né? O que ele está ganhando a vida? Bom, mas enfim. Mas voltando aqui. Então tinha toda aquela briga no programa dele para pegar DNA, não era? Está certo? Agora não precisa mais. Porque você pode ir numa defensoria pública, num mistério público, e buscar o reconhecimento da paternidade. Mas por que isso é importante, gente? Por que reconhecer a minha ancestralidade me faz ser cidadão? Eu não sei se vocês ouviram falar da roda dos expostos. Não? Roda dos expostos é o mecanismo... Já ouviu, Rui? É o mecanismo que tinha nas Santas Casas. Existem algumas Santas Casas? Por exemplo, Salvador... A de São Paulo ainda tem, eu acho. Já viu? Como... Tem umas que preservaram. No muro das Santas Casas, A Lé Santa Casa foi a primeira organização sem fins lucrativos no Brasil. A primeira Santa Casa data de 1554. E nas Santas Casas, no muro das Santas Casas, você tinha uma estrutura que é esse negócio que tem, às vezes, em prédio. Sabe para pegar pizza? Que põe de um lado? Eu acho muito louco. O que isso deve defender? A pessoa levar uma bala, né? Mas, enfim. Ainda mais que está todo mundo armado agora. Põe de um lado e pega do outro, né? Mas, enfim. E tinha nas Santas Casas. E as crianças indesejadas eram deixadas lá. Está certo? Filhas, muitas vezes, de estupros e tudo, eram deixadas lá. E olha que interessante. Quem acolhia essas crianças? As irmãs de misericórdia ou as madres? E os outros funcionários eram chamados de tios e tias. Então, se você vai ler Darcy Rubeiro, Sérgio Buarque de Holanda, se você vai ver alguns estudiosos, principalmente da história do Brasil, Vila Lourdes, enfim. Os irmãos Vila Lourdes, não Vila Lourdes, Vila Lourdes também, na parte musical. Você vai encontrar lá algumas referências de por que a gente retomou a não chamar de tia pedagogicamente. Porque, de fato, essa criança, ela não tinha uma história. O chamar de tia parece até meio brutal, não é? Por quê? Pode chamar, pode. Pode chamar de tia. Mas, quando eu falo para o Vitor, eu sou a Carol, eu me coloco na mesma postura dele. Eu sou a Carol, vou ser a Vitor. E lembre-se, olha que Natália chamou nossa atenção. Carol, como é que você faz para lembrar do nome da pessoa? Que bom que nem todo mundo chama Jennifer, né? Nome do pai desse moço, né? Que fala assim. Mas, o que acontece? Você tem o quê? O seu nome. E se reconhecer pelo nome é ter autonomia. Reconhecer a tua história, por mais dura que seja. Veja, eu sou filha de um estupro. Os meus pais são primos. Minha mãe descobriu que estava grávida num hospital psiquiátrico. Ela ia fazer convulsoterapia, que é choque elétrico. Só não fizeram porque descobriram que eu estava lá nadando na barrigona dela. é legal essa história? É a história que a gente queria para a gente? Sim ou não? Gostei algum masoquista aqui? Não é uma história legal, é? Mas é a minha história. Veja, eu fui resgatar a origem da família Zanotti, que vem de Zanotto, na Itália. Por isso da Zanapa. Eles foram os primeiros fabricantes de arma de fogo de baixo calibre. Rapaz, eu sou a primeira anti na luta por desarmamento. Aliás, eu ajudei a escrever o estatuto do Instituto de São da Paz, em 1909. Eu falei na ONU há muito tempo, diante disso. Agora, o meu sobrenome, porque as pessoas me conhecem para Zanotti. Tem uma história. A história que eu tenho, triste, feliz, linda, eu sou parte dessa história. Inclusive, fico muito feliz de ter mudado. A única dos Zanottes que mudou essa maledeta dessa história. Me dá sem modéstia alguma. É modéstia. A cidadania é um dos parâmetros, está certo? É justamente a gente se reconhecer diante da nossa história. imagina a gente criar um índice de cidadania. Para que não dá tempo, não vou conseguir mostrar. Mas, eu não sei se pude esclarecer um pouco. A ideia é como que eu torno esse subjetivo algo muito mais objetivo e na nossa prática mesmo. Quantos dos seus alunos, está certo? Lá na universidade, podem se dizer com o reconhecimento da sua própria história, com autonomia, se reconhecendo pelo nome. Quantos deles conhecem, e por isso que tem data na certidão de nascimento, que é com o objetivo de entender que a gente faz parte da história da humanidade dentro de uma cultura ocidental, se eu fosse de uma cultura oriental, ideologicamente, eu não teria, não estaria na minha certidão de nascimento em 1973. Daria 3 milhões e 593. Então, isso mostra que eu faço parte do tempo da história da humanidade. A outra questão de território, e aí vou terminar, porque começamos um pouquinho atrasado, só vou pedir só mais essa delicadeza para vocês. E falar de território que eu achei muito importante, que eu estava falando da questão da favela. A favela, a palavra favela, criar indicadores, é resgate de palavras, como eu falei no início. A palavra favela é uma planta da Caatinga brasileira. E a planta, essa história da favela, ela foi criada, quer dizer, a metáfora da favela, que são as ocupações, foi criada por Antônio Conselheiro, na época da Guerra de Canudos. E por que ele usou essa metáfora da planta, favela? favela é uma planta que tem raízes profundas. Vocês conhecem? Um pouco parecido com a macaxeira, com a aipi, com a mandioca, tem mais um outro nome. Acho que eu falei todos, né? Ela é uma planta que tem raízes muito profundas e ela não sobrevive daquela lugar, ela vive naquele lugar. Para arrancar, você tem que, ó, cavucar muito para tirar aquele trem daquele lado. E a ideia, na época de Antônio Conselheiro, é que quando você ocupava um espaço, você se sentia pertencente a ele. Você cuidava daquele espaço, porque você precisava daquele espaço para viver. hoje você tem experiências de, se vocês quiserem até fazer a pesquisa no observatório das favelas, as favelas hoje que têm notoriedade no mundo inteiro, como, por exemplo, Heliópolis, aqui em São Paulo, não sei se já ouviram falar, tem imunidade das favelas de Heliópolis, elas são reconhecidas pelo cuidado que elas têm com as outras crianças. lá você tem um bairro que as crianças não sabem quem é o pai e a mãe. Porque todos cuidam de todos. Dá até medo falar que não sabe quem é pai e a mãe, né? Não, mas porque todos cuidam de todos. E aí é reconhecido lá como bairro educador. Eles trazem a cultura educacional dos indígenas, que eu não chamo de indígena, eu chamo de pataxó, eu chamo de tupinambá, porque aqui não tem índia, a gente não é índia, a gente tem tupinambá, pataxó, guaragui. Então, em Heliópolis, eles cuidam dessas crianças porque elas pertencem àquele território. E quando eu me sinto pertencente a esse lugar, eu cuido dele. Porque eu preciso dele não para sobreviver, mas para viver. e a outra coisa na favela, e aí eu termino, tá? É que acima, a planta acima, embaixo, essa é a saída de esforço, acima, é uma planta espinhosa. e aí é utilizada na metáfora de protagonismo. Quando eu me sinto pertencente ao local, eu exerço protagonismo. O que é protagonismo? Proto, em grego, principal. em latim, luta, gnose, história, ou conhecimento. Então, quando eu me sinto pertencente ao local, eu luto por aquilo, pela minha própria história. cidadania é isso. E não sou eu que estou falando, eu só fui resgatar as palavras. Resgatar da onde, que não na mamatização me faz ser cidadão, no caso, se eu te dão de nascimento. Então, a investigação, que eu chamo a DR do amor, né? Sabe aquela DR do amor? qual que é o seu parâmetro, qual que é o meu parâmetro, para tornar o que é esse subjetivo em indicativos objetivos para outros. Não sei se pude contribuir o tanto que vocês, mas foi mesmo aqui para, talvez, provocar alguma coisa. A minha ideia não era trazer paz. Se eu não trouxe, fico feliz. Mesmo assinando paz e bem, eu um pouco provoco e não era a minha provocação. Tá bom? Peço desculpas, agradeço demais o convite. Vocês fizeram, né, o meu curso aí na semana... Primeira semana. Primeira semana de maio. Eu dou cursos no Brasil inteiro, América Latina, agora eu sou representante da OEA na parte de indicadores. Essa comenta que fala. Tá certo? e a minha bossa mesmo é criar indicador, por exemplo, com pessoas em situação de burro. Você ir lá na rua e perguntar o que é vida boa para você. Porque o que é vida boa para mim não é a mesma coisa. E aí, nessa construção, a gente vai vendo o que, de fato, é aquela água lá e não essa loucura. que até dá medo de falar que você não acha que é água. não é a mesma coisa.